Gente, é festa, papo mix, 17 anos que tá aqui comigo, Yuri Bonotto, que delícia, chama o bombeiro E o bombeiro veio mesmo Anderson, que satisfação estar aqui com vocês, nessa comemoração tão linda, né? 17 anos de papo mix, e olha, eu já fui entrevistado lá atrás, em outras vezes, né? Em festas, em apresentações, enfim, você sempre fazendo a cobertura incrível das baladas E é um prazer estar aqui, desde 2019 que eu parei de dançar, voltando agora aqui na Hot House É um prazer estar aqui com vocês, cara Nossa, vocês viram, gente? Que delícia ele voltando aqui na Hot É a magia da Hot que eu falo com vocês, sabe? É o respeito que a gente tem pro artista, o artista, claro, que traz de volta pra gente E eu fico muito feliz, tá uma noite muito gostosa, a gente celebrando Tá lotado, né Anderson? Nossa, tá linda a festa 7 anos de papo mix, e também nessa semana especial, amanhã é a nossa parada, a parada de São Paulo Então, é uma energia boa Casou tudo, né Anderson? E papo mix, né? Tá comigo, como eu já falei pra vocês há muitos anos E olha, Hot House, Hot é o quê? É quente, né? A casa quente Chama o bobeiro Chama o bobeiro Hoje vamos apagar o fogo Hoje tem mangueira, tem extintor É, Anderson Tá ali guardadinho Os meninos que estão começando, que estão aí hoje, inspiram muito em você Você sente essa carga? Cara, eu sinto muita carga E hoje eu tô muito nervoso de estar aqui Depois de anos E eu me lembro que em todo lugar que eu ia Eu aprendi com um cara Eu aprendi com um cara que tá há anos na noite Que é o Adrianinho, que é nosso grande amigo Ele foi o meu grande professor da noite E com isso fui conhecendo pessoas Fui fazendo meu show diferenciado Fui estudando sobre o show Fazendo uma apresentação diferenciada Os meninos que me conhecem sabem Que eu sempre trazia meu show Meu figurino Alinhado Fazia um show diferenciado E eu acho que isso é o principal É tu trazer o diferenciado Ah, tem a música aqui que eles vão tocar Traz teu pendrive Traz tua música Traz teu show Traz teu figurino Porque a casa Eu acho que merece também Essa troca Com o artista Porque a casa tá te contratando Ela quer um show Diferenciado do artista Pô, tu vai lá Tu te arruma Tu cuida da tua beleza Então hoje pra ser um gogoboy Até tipo Quando eu comecei Enfim Pra ser um gogoboy Não é tu chegar e dançar Então tu tem que fazer o teu show Tu tem que saber Ter sensualidade Então isso eu fui aprendendo com o tempo Dancei muito tempo na Blue Space também Que foi uma grande escola pra mim E eu digo, cara Que não perca seus sonhos Se você quer ser um dançarino Quer ser um gogoboy Você pode fazer seu nome também Ser um artista E se considerar um artista Porque o cara chegar ali Dançar Tirar roupa Fazer toda essa performance Ainda Ter essa energia De passar pro público E o público vê Que tu tá passando Uma energia ali E isso tudo Formar um só show Isso é muito importante Então assim Vai com tudo Hoje a gente precisa de gogoboy Que queira fazer show Queira ser artista Então assim Não seja mais um Você quer entrar pra cena Se joga de cabeça Que nem eu fiz Vim de 2015 pra São Paulo Comecei no Belos da Noite Hoje em dia Entrei na TV Mas eu tô sempre Buscando minhas origens Eu sempre Sinto muita saudade Daquela época que eu dançava Aí eram vários shows Por noite Era muito bom Nossa a gente começava Era sei lá Oito da noite Ficou despedida Ia pra outros locais Ia pra balada à noite Virava outro dia Tinha mais festa Nossa era muito bom Era muito bom Não parava Era de quarta Segunda a segunda Sem parar É São Paulo é assim Quem foi sua referência Você já falou que é Adrianinho Então foi nas boas mãos Porque o Adrianinho Tem cuidado Com o visual Com o stripper Com aquilo que passa Até hoje Até hoje Nossa até hoje Até hoje É importante isso E hoje ele tá Agora nosso amigo É internacional Tá em Londres Fazendo shows É meu irmãozão Até hoje É o pessoal da noite Que eu tenho mais contato É ele e o Thales Felipe São os caras que eu tenho mais Contato Lá fora Meus grandes amigos Eu gosto quando vai também Pra fora Que acaba voltando Com novas referências Novas coisas É verdade Isso é muito importante Pra trazer Essa essência do gogo Que tinha antigamente Que era o cara artista Que subia Que dançava Que acreditava Naquilo que ele passava Pro público Eu acho que O gogo boy O gogo dancer Enfim Se vocês querem chamar O stripper Ele tem que Mostrar aquela energia Pro palco Pro público Então acho que Isso é muito importante De quem tá começando Ou quem tá na cena Já Se entregar Se entregar Fica aí a dica Do Yuri Tá fazendo sucesso Eu acompanho sempre Você sempre surpreende O público Não só lá com a Eliana Mas também com Essas postagens Você lá no As plataformas As plataformas Não Eu queria chegar lá Primeiro que Eu adoro acompanhar você Porque você é um cara Que tem esse outro lado Do sensual Do trabalho Mas tem o lado caseiro Tem os gatinhos Em casa Eu acho que a gente tem Todo mundo tem o seu lado Que é o seu lado sensual O seu lado família O seu lado humano Então acho que A rede social tá aí Pra gente mostrar tudo Eu sempre mostrei tudo Eu sempre mostrei Como que era Por trás do palco Eu mostrava os camarins Eu fazia story Eu gostava muito Eu acho que assim Muita gente me pergunta Você se arrepende De ter dançado De Enfim Ter sido gogoboy Não Eu tenho o maior orgulho Porque foi O trampolim Pra me chegar Onde eu cheguei Porque Eu que acompanho a noite Há 17 anos Com o Papo Mix Tantas vezes Eu vejo Um gogo Que para de dançar E vem Tira meus vídeos Para com isso Apaga Gente mas é uma história Não só a sua história Mas é a história Da comunidade Da casa De tudo né De tudo E a gente não pode apagar A história Que tudo é degrau E meu O meu público Eu falo O meu público É o LGBT É o meu maior público Eu tenho um público Mulheres Mas o meu público De maior carinho Das plataformas De tudo Que me acompanha Desde lá atrás Quando eu Botei o pé em São Paulo Que eu não tinha tatuagem Eu não tinha nada É o público GLS Então é um público Que eu tenho muito carinho Então quando vocês Me convidaram aqui Yuri Tu vai vir logo na semana Da parada Da diversidade Nossa Eu fiquei muito feliz Porque é uma representatividade Muito grande né Que a gente tem também No cenário Mais feliz ainda Porque coincidiu Que é aniversário Do Papo Mix E você está sempre Aqui com a gente Boa Boa E você está sempre 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 E você está sempre